MÚSICA Ai ai cara, mais um dia aqui Ô Miguel, oi Os Cleitins estão aqui É sério? Sim, os Cleitins Cleitins E aí Miguel, tudo bem mano? E aí Miguel, você é top Cleitinho número 2, porque seu braço tá assim É... Ignora E aí Miguel Opa Miguel, salve Ai mano, doeu Ó velho, cês chegaram aqui mano Ih mano, os NectBots são assassinos Veio mais Ô Miguel Veio um NectBot especial Sério? Sim mano, veio mais NectBot Veio mais 3 É isso, tá poxa É, o nome dele é Grauge Com seu nome O Unkond, eu acho que é um Kond Ou como desconhecido E também o Afron E o Moai Moai O Moai é um NectBot especial Meu Deus Meu Deus Safe Zone Foi o Jeff Mais uma Safe Zone Sim mano Essa Safe Zone aqui Nós vamos tomar muito cuidado com ela Que nós Sempre vai ficar aqui Essa aqui é a nossa Safe Zone É Tem até uma TV ali Que nós assistimos Civil Santos Ah é, ah é Tá gente Quem vai vir comigo Qual dos Cleitins Eu não Nem eu, nem vem Nem eu, cara Eu quero descansar Eu Tô zoando mano Cleitinho número 10 Nunca vai Tá, então eu vou sozinho Vai lá Miguel Confio em você Vem Cleitinho número 5 Tá bom Vamos lá Cleitinho número 5 Eu confio em tu E que tá com essa cara velho Ah cara Eu não tô muito feliz não Por que? Ah cara velho Ah mano Não sei Ah tá mano Fica suave velho Ó Se algum bicho Vim nas cortes Pra uma Safe Zone Beleza Tá, então bora Bora lá Miguel Nós dois é top Vai Miguel Corre Bora lá Cleitinho número 5 Me solta Bora Miguel Você é top mano Eu confio em você Sai cadeira Sai cadeira Essa cadeira de bosta aqui O Moai O Moai O Moai O Moai mano Ele tá bloqueando O Moai Rápido velho Rápido Volta Volta Me deu Você é burro Calma Dá um socão nele Ele vai cair Tchau 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 Moai Seu bosta Vai O Moai Tá vindo O Moai Ai mano Vou entrar Entrei Ai mano Me solta Ai meu Deus O Moai Tá vindo Sai Moai Joguei Ai cara Ai cara A A Agila Do Que tem ali No cacto Atingiu Minha cabeça Tá O O O Tinho Vai lá Em mim Ah não Deixa Mano O Moai Tá Aqui Velho Acho Que ele Vai Teleportar Ele Vai Embora Meu Deus Cara O Afrão Mano Ele não é do FNAF É Mano Ele é do FNAF Ele parece Populgui É Populgui Sei lá Mano Nem sei Fala Populgui Populgui Sei lá Entrando O pedaço Deu Trunk Tá Tentando Entrar No cacto Segue Ah Ele vai Embora Ele Voltou Ó Velho É a impressão Meu Tá Vem Do Veio Dois De Uma Vez Miguel Tá Mano Não Vamos Sair Daqui Estão Tentando Entrar Ó Um Conhecido Sei lá Também Tem outra Ali Ó A Grauge Grego Que não sei Parece O Grito É Mano Parece O Grito Sai daqui Você não consegue Entrar Mano Vai Embora Vem Tá Indo Embora Mano Olá Grauge Tchau Eles Estão Tudo Lá Na Portaria Tchau Tchau O que aconteceu com o Bunga, gente? O Bunga tá muito pequeno. Tamo chutando. Hoje vai te chutar o Bunga. Mano, o Bunga não tá bem. Ele tá ficando gigante. O Bunga tá ficando gigante, que isso? O Bunga vai explodir, gente. O Bunga vai explodir. Meu Deus, ele explodiu. Quebrou um monte de coisa, mano. O Bunga explodiu até que não destruiu aqui. Velho, um NetBot morreu. Alguém vai consertar aquele chão, viu? Calma aí. Como que você tá fazendo isso? Sei lá. Pronto, consertei o chão, tá meio torto, mas caga. Velho, o Bunga não morreu. É, mano. Eu acho que ir menos no NetBot. Algum NetBot vai ficar no lugar do Bunga. Ah, tá, mano. Eu vou ficar lá no número 5, beleza? Velho, o Bunga mudiu e destruiu quase tudo aqui na base. Desde a base, tá abandonado já. É, Miguel. Ah, meu Deus, tá tudo escuro. Eita, Miguel. Agora é a Blackout. É o apagão. E agora? Tem que ligar... 5 é... Esqueci o nome. 5... Coisinha de energia. 5? Eita, agora que eu vou... Tá, Miguel. É, uns... Os bagulhos vermelhos. É umas caixas. Tá bom. Vai lá, Miguel. Confio em você. Ah, Miguel. E toma aquele bagulho. Beleza. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Já achei um. Tá, Miguel. Tem que ficar verde. Ficar verde. Tá bom. Tá bom aqui. Arruma. Vai, bagulho. Vai. Aê. Foi um. Vai, Miguel. Tem mais. Aqui. Esse lugar aqui não é safe zone. Tá bom, né? Também não conheço. Nem esses bagulhos não há safe zone. Foi. 2 barra. 5. Falta mais. Vamos continuar. Mais. Vai, o Aeno. O Aeno. Falou Aeno. Tá, mano. Agora. Vamos lá. Ó, velho. Um rádio aqui que eu nem sabia que tinha. Ó, velho. Eu nunca vim aqui, mano. Ó, velho. Outro safe zone. Tá, mano. O que a gente tem aqui? Outro. Oh, meu Deus. Vai, vai. 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 Aí. Fui, 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 fui. Tá, vamos pro próximo. Aqui. Tá na hora desse. Tá, vamos pro próximo. Aí. Falta o último. Onde tá? Aí, olha. Onde que eles estão? É, mano. Aqui, olha. Onde que eles estão? Eles estão vindo tudo pra cá. Meu Deus. Eles estão tudo aqui, mano. Ai, meu Deus. Como que eu vou ligar isso? Meu Deus. O que é que é? Tá, calma. 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 Tem um ali, velho. Bem onde eles estão. Vou subir aqui, mano. Ai, sai, bagulho. Ai, meu Deus. 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 Sai, ai. Ai, destruiu o frio. Eu vou tentar ligar bem rápido. Calma aí, mano. Tive uma ideia. Tive uma ideia, mano. Mas eu não sei se vai funcionar, mano. Mano, eu não sei se vai funcionar. Mano, eu queria uma greve tech. Falta pro play time. Só eu falar, mano. Ui, né? Tá quebrado. Calma aí. Vem aqui, zé pique. Tá, mano. Isso que sorte foi essa que eu não entendi. Tá, mano. É, é a vida. Tá, vamos. Vai lá. Vai lá, greve tech. Vai lá, greve tech. Sai da minha cabeça. Vai lá. Tá indo. Tá indo. Foi. Ae, voltou a luz. Tá, agora sai de mim. Pronto, agora isso já saiu, né? Já saiu. Então isso aqui, ó. Trazei. Tá, porra. Jogaram longe. Meu Deus. Estão jogando um bagulho longe. Calma, velho. Isso é muito agressivo, mano. Tá prontinho. Ae, Miguel. Ae, mano. Só top. Tá, Miguel. Tá. Agora, Miguel. Se, como você resolveu o apagão, vai ter, quando vir os mais três novos netbots, vai ter a blood moon, ou como o ar de moche. Ai, meu Deus. Que eles ficam muito rápido. Eita, poxa. É, Miguel. Eles ficam muito rápido. Ai, meu Deus. E agora, Jesus? E o Moai, ele vai ficar pra sempre? Vai, mano. Viu quatro netbots. Tirando o Moai, tem vim três e um especial. Mas não vai ter só o Moai de especial, vai ter mais. Ah, tá. Ai, mano. Acho que eu vou descansar. Mas não que a cabeça fora da safe zone. Tem uma cama aí. Tem, Miguel. Traz ela aqui. Bacão. Beleza. Ae, valeu. Ai, meu Deus. Ai, boa noite, galera. Aguarde a parte 4 de um netbots no TS. Beleza. Beleza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri